A empresa MicroStrategy acabou aí de fazer um pedido para vender 500 milhões de dólares em ações comuns. E o que você acha que a detentora de 129 mil bitcoins vai fazer com todo esse dinheiro? Será que eles vão comprar mais bitcoin? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar o seu like, deixar um comentário que isso me ajuda bastante, né? E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a empresa de capital aberto MicroStrategy já é a companhia que mais possui bitcoin, com mais de 129 mil bitcoins em seus cofres. E agora, apenas um mês depois que o seu bombástico CEO, Michael Saylor, renunciou ao cargo e uma semana após o procurador-geral de Washington DC processar a empresa em Saylor por suposta evasão fiscal, a companhia quer comprar mais bitcoins. Em um prospecto registrado na SEC na sexta-feira passada, a MicroStrategy disse que a empresa chegou a um acordo com o banco de investimento para vender 500 milhões de dólares em partes de suas ações comuns classe A. Nós talvez usemos a revenda vinda dessa oferta para comprar mais bitcoin, disse a empresa no período de registro. A companhia indicou que está ciente da alta volatilidade da criptomoeda, agora pelo menos até a gravação desse vídeo se encontra flutuando na faixa dos 20 mil, sendo que em novembro do ano passado bateu aí 68.789 dólares, de acordo com o CoinMarketCap. Futuras flutuações nos preços de transação do bitcoin podem resultar em nós convertermos em dinheiro bitcoin comprado com a renda dessa oferta de agora, com um valor substancialmente abaixo do que foi obtido nessa transação, disse a companhia. Sob a direção de Taylor, a empresa de software acumulou um tesouro de 129 mil bitcoins, que hoje valem 2,7 bilhões. A empresa diz que pretende segurar o ativo por um longo tempo, e no mês passado a MicroStrategy reportou um prejuízo de 917 milhões no segundo trimestre de 2022. Nesse mesmo mês, Taylor saiu do cargo de CEO e assumiu a posição de chairman. Nós não estabelecemos nenhuma quantidade específica de bitcoin para segurar, e nós vamos continuar monitorando as condições do mercado para determinar se conduzimos operações de débito ou equity para comprar bitcoins adicionais. E bom pessoal, isso é muito importante sim, e pode acabar impactando positivamente para o fim do inverno cripto. Porque quando uma grande baleia como essa acaba aí comprando 500 milhões de dólares em bitcoin, isso aí querendo ou não, acaba servindo de incentivo para outras empresas comprarem também, e assim acabarem movimentando o preço de forma positiva, ou seja, fazendo o preço subir. E assim cada vez mais vamos tendo um mercado mais robusto e sem tanta volatilidade. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais.